É que você deixou ou você vai? Você só precisa levar isso aqui 10 quilos de gelo Ô, ô, naí, naí Matias, estamos dois de muita jantada O que o microfone não faz? Não, a mic, mano, aqui não tem dó não Próximas partidas no Campo 1 SPAC Veteranos, SPAC Highlanders e Rio Relíquias. Próxima partida no campo 2, Polly e Gutfellas. Polly e Gutfellas no campo 2. Por favor, a equipe se afrontando para entrar em campo para a gente manter o cronograma, ok? Fren, Fren! O que você vai fazer? Eu ia descer aqui porque eu estou aqui 15 minutos e precisa se tocar já. Fica aqui, eu ia descanso. Escai Melina! Que jogo que é esse aqui, Odô? É o que está no Tabarcal, é o próximo. Eterro e Melina? O Polly me deu o branco, eu pedi o telefone de mim. Eterro! Lembrando que as próximas partidas, SPAC Veteranos e Rio Relíquias, no campo 2, Polly e Gutfellas. Em 5 minutos, representantes das duas equipes na torre de controle, ok? Muito obrigado! Walt, scientists, professores, 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 professores... Ofólio! Não, ok. Não, ok, né? É a gente... O que é essa Legacy? O que é esse aqui? É o請alão do DJ, o Intelli. O que é isso? O nosso time é? Três, 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 nós vamos. Opa! É o que é esse aqui. Vai, 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 vai! Isso é o que é esse aqui. Vale, vale, vale! Pode ser que não seja o que você está organizado, não é? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Estão bem limos! Você vai jogar, mim? Aplausos 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 Esterro 5, Melina 0 Campo 2, placar parcial SPAC 5, URA 0 Campo 1, pré-convertido, Esterro 7, Melina 0 Pessoal, lembrando, trazer as equipes, trazer as fichas de inscrição, antes da partida, a ficha de inscrição, todas as equipes Campo 1, pré-convertido, pré-convertido, pré-convertido Campo 1, pré-convertido, 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 pré-con mil relíquias, mil relíquias, aqui na torre de controle. Próxima partida do campo 2. Poli e Godfellas Veteranos, Poli e Godfellas Veteranos, por favor, representantes aqui na torre, Poli e Godfellas. As equipes que não retiraram o gelo, que precisam de gelo, por favor, lá no quiosque do fundo, atrás do campo, o gelo vai embora, segundo a Nayara, então, por favor, retirem o gelo. 2. 3. 1. 2. 2. 2. 3. 4. 4. Placar parcial, desterro 12, menina 0. Final de primeiro tempo, placar parcial, desterro 12, menina 0. Próxima partida no campo 1, Spark e Rio Relíquias, veteranos. No campo 2, Polly e Goodfellas. Por favor, representantes e equipes, as quatro equipes aqui na torre de controle. Vai preenchendo, eu já vou conferindo aí. A gente já agiliza isso daí. Vocês vão jogar agora? É, eu vou conferir agora. É que eu tô no meio das inscrições, tá tudo? Pô, tem que fazer isso aqui, ó. Tem que jogar. Não tem, se tiver alguém que possa fazer isso, não tem ninguém, pô. Tempo de intervalo, campo 1. Tempo de intervalo, por favor. Tempo de intervalo, campo 2, por favor. Árbitro, campo 2. Tempo de intervalo, campo 2. Tempo de intervalo, campo 2. Opte de unosouvом, campo 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Aqui, despagou. Aqui, despagou. Deixa eu ver se você faz isso? Apuru, With. Despagou. Campo 1, trai da equipe do Desterro, placar parcial, Desterro 17, Melina 0 Próxima partida, SPAC Veteranos e Rio Relíquias Veteranos Por favor, equipe do Rio Relíquias, aqui na torre de controle, para entrar em campo Rio Relíquias na torre de controle, por favor Campo 2, próxima partida, Goodfellas e Polly Por favor, as duas equipes aqui na torre de controle, Goodfellas e Polly Trai convertido em 19, Serro Trai convertido no campo 1, Desterro 19, Melina 0 Sai Vanessa, entra Lula Boa Vá É só 9 horas, por causa dos vizinhos Daí você pode ir colocando no ciclone, então, devagarzinho Daí você pode ir colocando no ciclone, então, devagarzinho Daí você vai jogar um salto, assim Daí você vai jogar um salto, assim Daí você vai jogar um salto Convertido aí, Du? Convertido, 19 Pode começar com aquela pasta Você tem dois, foi criado agora, mais um salto Saudita e eu vou jogar um salto Cali, MALIN Afinal, claro Tá composto Obrigado. Por favor, representantes de Polly, Polly e Gutfellas e equipes completas aqui na toa de controle, equipes do Rio Relíquias e SPAC Veteranos. Rio Relíquias e SPAC Veteranos aqui na toa de controle, por favor. Por favor, representantes do Curitiba, representantes do Curitiba feminino, comparecer aqui na mesa de árbitros para preencher a súmula do primeiro jogo do dia do W.O., representantes do Curitiba feminino. A ficha está aí, tá? A ficha está aí, tá? Teve W.O. aqui, tá? Os Goianos não chegou, acho. HP, pega a ficha aqui. Só a ficha, depois que eu peguei. A inscrição do Cruzeiro do Sul, só o quê? O que para os... Eu queria entender por que a Renata para o cronômetro para a substituição. O que para os... Por favor, equipes do Rio Relíquias, SPAC Veteranos, Gutfellas e Polly aqui na toa de controle, equipes completas aqui embaixo, por favor. Galce! vai! 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 acho que foi no pão ela deu no pão ela deu no pão e ela foi um anzadinho vai! não desistiu, né? vai! 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 Por favor, equipe do SPAC Veteranos, na torre de controle. SPAC Veteranos, na torre de controle. SPAC Veteranos, na torre de controle. SPAC Veteranos, espor scraping ar-comteria no Show rude físico na torre de controle. A equipe completa, tá tudo, não é só você, a equipe toda. Raquel, Raquel, se não a decide porخر. Eu avisei a arma, eu avisei a arma, vai. Equipe do Rio Relíquias, por favor, na torre de controle Rio Relíquias, na torre de controle Pô, essas caras tão brigosas aqui, hein? Pô, essas caras tão brigosas aqui, hein? Pô, essas caras tão brigosas, aqui, hein? Pô, esse é o que eu tô fazendo aqui, tá aqui em cima Pô, bom dia E aí, Luzera, Flávio, tem um afazeres aí pra quem tá sem fazer nada? Você não vai jogar? Não vou Final de partida no campo 1, placar final Desferro, desferro